Fala, gurizada! Vagabos aqui, manos nesse vídeo comentando mais novidades aqui da temporada 2. Bom, já tô mostrando na tela, né, como que é o guarda-chuva de vitória aqui da temporada. A gente pode ver, né, que tem a temática aí da ordem imaginada. Também tem, né, tipo, uns desenhos de runa, pelo que parece, né, que tinha no cubo ali e tudo mais. Não sei se é exatamente isso. Mas, enfim, né, então tá aí, né, o guarda-chuva. Se você vencer qualquer partida aí no modo solo, dupla, esquadrão, você consegue, né, o item de graça na conta como de costume. Comenta aí, né, se você curtiu, se você preferiu da temporada passada. Enfim, seguindo aqui adiante, eu já quero mostrar pra vocês o mapa aqui da temporada 2. A gente pode ver, né, sim, que tem novos locais. Não dá, né, pra ver tudo que tem de novo, né, porque é somente a imagem aqui do minimapa. Mas não teve mudança, por exemplo, lá no clarindiário, pelo jeito. Tem um dirigível ali no local, que eu já vou comentar mais detalhes. Mas, aparentemente, o local não foi destruído, né, não saiu do mapa. Tipo, como todo mundo tava imaginando que ia aparecer um vulcão, ainda não chegou o vulcão. Eu ainda tô crendo, né, que o vulcão vai chegar sim no futuro do jogo. Talvez não foi nessa temporada, mas quem sabe, né, mais pra frente aqui no capítulo 3. Mas é um detalhe interessante, né, o clarindiário continuar no mapa. Porque pode ser que o item do Homem-Aranha vai continuar também, né. Afinal, o clarindiário tem a temática do Homem-Aranha. Então, será que por conta disso, as teias dele vão continuar no jogo? Talvez não, né. Porque as teias é muito mais, né, relacionada com o Homem-Aranha. Talvez o clarindiário, tipo, eles vão tirar as teias que tem lá do local. Mas vai continuar só as construções. Mas, enfim, tem um detalhe interessante, né, que o vulcão não chegou aqui na temporada. E, bom, agora sim, falando dos dirigíveis. A gente pode ver, né, que em vários locais tem dirigíveis em cima deles. Por exemplo, em Torres Tortas. E os dirigíveis são gigantescos. Porque, olhem só, ele é quase do tamanho da cidade ali em comprimento, tá ligado? Eu tinha comentado, né, sobre eles no vídeo mais cedo, que eles apareceram no trailer. Então, acho que eles não vão ser dirigíveis, né. Tipo, que a gente vai poder dirigir, no caso. Acho que eles vão ficar, né, em locais específicos. E como foi vazada essa imagem com os dirigíveis em locais espalhados. Eu não acho que eles vão ficar em locais aleatórios na partida. Como eram, por exemplo, aquelas naves alienígenas lá na sétima temporada. Eu acho que os dirigíveis vão ficar, sim, nesses locais específicos já. Talvez mais pra frente na temporada. Acabe mudando nas locais. Mas, enfim, né. Eu não acho que vai mudar em toda a partida. Também não sei, né. Porque o jogo ainda não ficou online. Não sei como é que funciona exatamente. E vamos ver o que os dirigíveis vão fazer. Porque se eles vão estar em cima de alguns locais. Acho que alguma coisa eles vão fazer. Talvez dropar loot. Talvez vão atirar pra baixo. Causar dano. Enfim, né. Vamos ver como é que isso vai funcionar. E outra coisa que a gente pode ver, né. São espécies de buracos. Não sei se é exatamente buraco, cratera. Espalhados no mapa, né. Ali perto do bosque gorduroso, por exemplo. Tem vários. Eu acho que isso é causado pela guerra, né. Que tá acontecendo agora na história do jogo, né. Todo mundo notou no trailer que o tema aqui dessa temporada é a guerra. Aí da ordem imaginada versus o grupo do set. Então talvez esses buracos sejam de destruições e tudo. Não sei se são também das máquinas de escavação. Pode ser. Mas enfim, né. Tá aí o que parece, né. Buracos. Aí, né. Mini craterinhas espalhadas pelo mapa também. E, manos, olhem só. Agora mudando de assunto. Eu quero falar sobre o parkour. Exatamente. A Epic Games estava desenvolvendo parkour. E isso vai chegar nessa temporada. Cara, essa imagem aqui, como a gente pode ver, tem o que, manos? Tem a escalada. Ali embaixo, ó. A personagem de baixo tá escalando. Ali a parede da casa. E a personagem, né. Aqui principal, bem no centro. A gente pode ver que tá dando um pulo muito maior do que o pulo normal que tem no jogo. E já foi vazado também que vai ter o sprint. Que é uma espécie de corrida mais rápida, né. Tipo, você corre mais rápido durante um certo tempo. Né. Um sprint. E eu acho que esse sprint vai ser, tipo, antes desse pulo maior, né. Então, acho que você vai dar o sprint, né. Vai correr bem rápido. E vai dar esse pulão gigantesco aí. E eu não sei se vai ter barra de sprint. Acho que sim, né. Acho que não vai ser, tipo, um sprint limitado. Senão, a gente já só ia ficar correndo rápido a partida toda, tá ligado? Então, talvez, né. Vai ter uma barra de sprint, né. Pra gente poder usar. E depois ela vai recarregando. Assim como vários jogos tem. Então, essa é a minha teoria, né. A gente não sabe também como que vai funcionar o parkour. Mas eu acho que essa parada do pulo vai ser, né. O sprint, depois o pulão. E a escalada, eu acho que vai funcionar da seguinte forma. A gente pode ver, né. Que a personagem tá escalando uma parede não tão alta assim. Porque eu acho que a gente vai dar um pulo. E se a parede for, tipo, muito alta. Não vai funcionar a escalada. Mas se a parede, tipo, se a cabeça chegar perto do topo ali da parede. A gente vai conseguir, né. Usar essa escalada. Tipo, apoiar as mãos. E conseguir subir a parede, né. Sem qualquer tipo de construção. Muitos jogos também tem essa função. Eu acho isso muito legal. E eu acho que isso pode funcionar muito bem no Fortnite. Já que tem vários prédios aí no mapa e tudo. Essa parada de sprint, né. Com o jump ali mais alto. Pode ser muito legal, né. Escalada também. Mas enfim, né. Vamos esperar, né. Pra ver como é que vai funcionar de fato. E bom, mas outra parada que eu separei aqui, né. São itens novos. Eu já comentei mais cedo, né. Que alguns itens vão estar voltando. A pump, por exemplo. Pelo jeito vai voltar. Sniper pesado. Os aviões. Mas é claro, né. Também vão ter novos itens. Por exemplo. Essa bazuca aqui, né. Foi vazada. Que aparentemente é uma bazuca teleguiada. Vai ser igual o míssel teleguiado lançado há muito tempo atrás? Eu não sei, né. O nome diz isso. A gente pode ver o design. Também é muito parecido. Mas eu não sei se vai ser exatamente igual. E se for igual. A Epic Games vai estar trazendo muitos itens que o pessoal gosta de volta, né. Muita gente estava pedindo a volta da pump. Ela voltou, né. Claro que a pump sempre vai e volta, tá ligado. Mas enfim. Sniper pesado. Pelo jeito vai voltar também. O míssel teleguiado. Muita gente pede a volta. Então será que essa bazuca teleguiada vai ser exatamente igual, né. Só com design e visual diferente? Enfim, né. Eu já fiquei bem empolgado pra testar esse novo item também. E outro item vazado é esse aqui, mano. Que aparentemente é um item de reparo, tá. Foi vazado que é um item de reparo. Não sei como é que vai funcionar. Talvez, possivelmente, né. Para as armaduras que vão ter nos veículos. Porque, pra quem não sabe. Vai ter um ônibus de batalha dirigível, né. Com armadura e tudo. Porque é tudo com temática de guerra, né. É guerra, né. Como todo mundo notou. Então os itens vão ter esse tipo de temática também. Bem show, né. E olhem só, rapaziada. Outra parada que eu separei aqui. É mais sobre a história do jogo. Mas que eu achei muito interessante. Essa tela de carregamento foi vazada. Não sei se vai ser do passe de batalha. Talvez sim. Muito bonito, inclusive. E, manos. O que a gente pode ver? A skin do origem, tá. Que vai ser do passe de batalha. E a gente pode ver, né. Que ele tem um estilo. Que é muito, tipo, parecido com o estilo de cubo e tudo. Tanto é que nessa tela de carregamento a gente pode ver ali atrás. Que aparentemente é a rainha do cubo. Mas muita gente tá falando que o origem é como se fosse o rei do cubo, tá ligado. Ou seja, ele pode ser um vilão na história do jogo. Porque todo mundo sabe. A rainha do cubo, né. Uma grande vilã que apareceu ali na temporada passada. Então, será que o origem, ele pertence ao grupo do set, certo. Ele vai ser um grande vilão aí da história no futuro. Que ele vai ser, tipo, um cara que tá infiltrado ali no set. Ou não sei se ele tem um passado sombrio. Mas, enfim, né. O que interessa é que ele, pelo jeito, tá ligado, sim, ao cubo. Né. As maldades do cubo ali. Rainha do cubo. Enfim, né. Vão ver como é que vai ser o decorrer da história do jogo. Mas, pelo jeito, fiquem de olho na origem. Pode ser que ele seja um infiltrado ali no grupo do set. Seja um cara do mal. Do mal que vai aprontar aí no futuro da história do Fortnite, né. E pra fechar, mano. Só mostrando pra vocês que essa imagem aqui, né. Já foi vazada. Que mostra o que pra gente. A estátua do fundação quebrada. Quebrada exatamente no meio, né. Nem pra ser completamente destruída. Ela foi quebrada no meio, né. O corpo ali e a cabeça do fundação sumiram. Só sobrou as pernas, né. Coitado dele. Então, isso é um decreto de guerra, né. Ordem imaginada destruindo até a estátua do fundação. Tá aí, então, nessa pequena mudança no mapa, né. Que não vai mudar muito, né. Mas, enfim. Estátua do fundação, né. RIP agora só tem as perninhas ali de pé. Mas, então, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, né. Que hoje vão ter muitos vídeos por aqui. Daqui a pouco os servidores, eu acho, que vão ficar online, né. Então, vou estar postando um vídeo, né. Mostrando como que tá o mapa. Se tiver muitas mudanças, vou fazer um vídeo só do mapa. Claro, né. Do Paz de Batalha. Mostrando todos os itens aí para vocês também. Se você gostou do vídeo, mano. Likezão aí. Porque me ajuda muito, beleza. Então, é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Se eu fui.